Música Tenho em mim seu doce olhar Sem jamais mudar Seu sua imagem faz pensar Como foi que eu fiz tudo e deu em nada Eu sei, nasci sozinha Me achei com seu carinho Você deu mais ao meu caminhar Meu carinho Não sei quem vai vencer A carência ao sofrer Vou ver, viver Pra um dia aprender Que quando a gente se entrega Pra alguém Que não quer só amar Se dá E o encanto se quebra Viver Sozinho Não chorar mais com você Vou seguir Se invadir Cada olhar Sem esperar Querer bem E dar tudo Sem ter nada Se foi a razão Da mais forte emoção Vou Tchau 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 Tchau